Agora, onde não tem polêmica e é preço baixo de verdade, é lá na Gambarato Bike Shopping. Meu amigo Osmar, bom dia. Bom dia, tudo bom? Vamos falar deste veículo incrível, meu amigo. É uma bicicleta elétrica maravilhosa, de alta tecnologia, que foi projetada para trazer economia para a população. Olha aí, por quê? Porque ela é elétrica, a gente sabe que o preço da gasolina está extremamente caro, e as estimativas apontam que a bicicleta elétrica gasta cerca de apenas R$ 10,00 de energia elétrica por mês. Muito bem, respondeu a sua pergunta aí de casa. Ah, é elétrica, mas vai gastar energia. Não, R$ 10,00 por mês. Já pensou? Exatamente, é uma economia incrível, sensacional, e nós temos com condições especiais lá na loja Gambarato. Inclusive, nós temos formas de parcelamento muito facilitadas e você pode parcelar. E a primeira parcela só vem para julho, mas tem que vir essa semana porque é por estoque limitado. O endereço da Gambarato aqui em Três Lagoas? É, fica na Avenida Felito Miller, número 75, centro, perto ali da linha do trem. Muito bem. Essa daqui eu estou vendo que ela é diferente, né? Qual que é esse modelo aqui? Essa aí é diferenciada, ela é um dos modelos mais completos que nós temos. Ela é a DUS Comfort Full. Ela é bem completa. A diferença dela é que ela tem amortecedor e freio a disco. Então tem muita estabilidade, muito conforto e principalmente segurança. Você fica fora do IPVA, né? IPVA que vem aí mordendo muita gente. Claro. Você fica longe da gasolina. Exatamente. E também, além de tudo, deixa o orçamento mais caro. E o melhor de tudo, não polui o meio ambiente porque usa eletricidade. Extremamente sustentável, não agride o meio ambiente, enfim, é perfeito. Muito bem. Gambarato Bike Shop, na Avenida Felinto Miller, o número 75. Pode ir lá que a equipe de venda vai sanar todas as suas dúvidas. E além de oferecer bicicletas, também tem o serviço. Exatamente. Temos uma oficina mecânica especializada em bicicleta elétrica, bicicleta aro 29, convencional. E também quero convidar o pessoal que está nos assistindo a participar do sorteio de uma bicicleta modelo Poti. É muito simples, basta escrever no Instagram lá, Gambarato Três Lagoas, clicar no link da Bill e se cadastrar. Muito bem. Pensou que fosse só bike elétrica? Não, meu amigo. A Gambarato Bike Shop é especialista em bicicletas. Tem bicicleta de criança? Bicicleta de criança. Para o trabalho? Para tudo. Para o esporte? Tudo. Ô, meu amigo, está esperando o quê? Passa lá na Gambarato, conversa com a equipe de vendas, parcelamento, para você sair de lá pedalando ou, quem sabe, também já em cima da sua bicicleta elétrica. Não é mesmo? É isso mesmo. Boa, Osmar. Valeu. Obrigadão. Então é isso aí.